É outro cenário que não faz o menor sentido esse do Datafolha Estadual, porque eles colocam no mesmo cenário José Serra, Gilberto Kassab e Paulo Skaff. A negociação que está sendo feita é justamente para o Kassab em serviço do Serra e o Skaff ser o candidato ao Senado nessa eventual chapa. Se o Serra for candidato, nenhum desses dois deverá ser. Então é um cenário inexistente. E acho que são pelo menos dois ou até três que tem esses três. Então você já deixa de levar em consideração. Não que vá fazer muita diferença, porque o Serra e o Kassab pontuam muito baixo. E aí eu acho que é um alerta que o Datafolha dá, se Tucano tiver a fim de ler pesquisa pelo que ela pode indicar. O Serra é um nome conhecidíssimo em São Paulo. Deve ter poucos políticos tão conhecidos quanto ele aqui. Talvez o Lula, o Fernando Henrique e o Geraldo Alckmin, não mais que esses. Já foi governador do Estado, já foi prefeito da capital. Se ele pontua 13% numa pesquisa para o governo do Estado, é porque a coisa não indica que ele deva ser o candidato. Existe um claro desgaste de material aí. O prefeito João Dória, que não é tão conhecido no interior, já pontua mais que ele no Estado como um todo. Ele tem 18% e o Serra tem 13%. Então, se o PSDB quer indicar alguma chance de renovação de um governo já muito desgastado em São Paulo, desgastado por denúncias, desgastado pelo tempo, desgastado pela falta de uma marca, por atrasos nas obras como o metrô, etc, 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 deveria se preparar para lançar um candidato novo. Para sair desse rame-rame Alckmin versus Serra, Serra versus Alckmin, até porque um já vai estar lá na cabeça de chapa, um já é o candidato ao governo. Aliás, a presidência. Então, eu acho que se serve para alguma coisa, serve para isso. Os tucanos deveriam pôr as barbas de molho. O candidato dos sonhos do Lula, o ex-prefeito Luiz Marinho, pontua muito mal, vai muito mal. Eu acho que o PT não tem um futuro bom nessa eleição aqui. Alexandre Padilha fez uma campanha pífia em 2014, eu acho que a tendência é mais ou menos a mesma. O Haddad ainda tem um recall aqui e vai um pouquinho melhor. A tendência é que fique entre um dos dois aí, essa candidatura. Quanto ao Celso Russomano, é aquele recall de sempre. Ele sempre desidrata, foi muito mal na eleição para prefeito. Eu chego a duvidar que ele vá ser candidato ao governo. Ele precisa renovar o mandato de deputado federal. Uma coisa é ele ser candidato ao prefeito quando ele tem mandato de deputado federal. Outra coisa é deixar de renovar um mandato quase assegurado para se lançar numa aventura para o governo do estado em que ele tende a ir definhando ao longo da campanha. Eu apostaria mais que o Celso Russomano nem candidato é. Portanto, não há favoritos, não há nem um cenário claro de quem são os candidatos. Em São Paulo, o X é maior do que no Brasil ainda. Ou seja, o que é que ele vai ser candidato ao governo do estado em que ele tem um cenário claro de quem são os candidatos.